E aí? Preparado para mais uma aula de português? Então, vamos lá. Aqui, nós temos aí, vamos falar sobre rotina, né? Continuar o nosso capítulo aí. O que vocês podem observar aqui? Aqui, ó. Sempre começando pela observação. Muitas brincadeiras, né? Pelo tema aí, ó. Eu gosto mesmo é de brincar. Finalizaram? Então, vamos lá. Isso é com vocês mesmos. Eu gosto mesmo é de brincar. Neste capítulo, serão explorados os brinquedos, jogos e brincadeiras. Então, vamos lá para o nosso conversa-vá. Do que as crianças estão brincando? Do que as crianças aqui estão brincando? Do que as crianças aqui estão brincando? Muito bem. Vamos lá. Corda. O que mais que tem aí? Ó, vaquinho. Isso é legal para a dobradura. Bicicleta. Bicicleta. Amarelinha. Bambunete. Futebol. Então, assim. Várias brincadeiras. E a próxima pergunta é... O que é preciso para realizar cada uma das brincadeiras? Então, assim. Observando lá, de novo, naquelas brincadeiras. O que é preciso? Aqui no caso do bambolê. O que eu preciso para brincar de bambolê? Só o bambolê, né? O que eu preciso para brincar de bola? A bola, né? Mas e se eu perguntar para vocês? O que eu preciso? O que eu preciso para brincar de amarelinha? Aí já é diferente, né? Vamos precisar de giz. De uma pedrinha. Ou outro objeto. Depende de quem estiver brincando, né? Ó, aqui no caso do barquinho também é legal. Porque a gente vai precisar de uma folha. Antes de uma brincadeira, que é a do barquinho aqui, tem outra brincadeira, que é a dobradura, né? Então, vocês vão aprender a fazer aqui primeiro, para depois brincar. Então, depende muito da brincadeira, né? Conversa bem. Brincar é muito divertido. Em algumas brincadeiras, usamos brinquedos. Em outras, basta usar o corpo e a imaginação. Quais brincadeiras você conhece que só necessitam do corpo e da imaginação? Quais brincadeiras? Nós fazemos na fala, lembra? Tem algumas brincadeiras que nós fizemos em sala de aula. Brincadeiras em que precisa só do corpo e da imaginação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar. E aí, depois vocês vão registrar aqui nesse espaço, ó. Registre o nome de alguma brincadeira que vocês já brincaram com os amigos e que precisa só do corpo e da imaginação. Certo? Anota aqui, ó. Virando a página Construindo uma lista para campanha de brinquedos Nina vai participar de mais uma campanha de arrecadação da escola Dessa vez, o objetivo é recolher brinquedos para presentear as crianças carentes Então, assim, crianças carentes são aquelas crianças que eu já comentei com vocês, né? São crianças que o papai e a mamãe não têm condições de comprar Então, assim, ou não está trabalhando Ou o salário é pouco e dá só para pagar as contas e para comprar o alimento Às vezes não sobra, né? Para comprar brinquedos Então, vamos lá Ela precisa guardar os brinquedos na caixa E organizar uma lista para saber o que foi arrecadado Então, observem bem essa imagem aqui da Nina Ó, tem a Nina Tem a caixa E tem vários brinquedos Olha só Quantos brinquedos ela já tem Então, é nisso aqui que vocês vão prestar muita atenção Aqui nós temos um foguete Trem Robô Boneca Avião Macaco Ursinho Girafa Carrinho E, ó, vocês já fizeram provenando, hein? Pepeca Então, vamos lá Na página 31 Para entender o texto Para saber quais brinquedos já foram arrecadados Nina precisa fazer uma lista Que tal ajudar a Nina? Observe novamente os brinquedos e escreva o nome deles Então, assim, vocês vão voltar aqui nessa imagem Vão observar e vão anotar o nome de todos esses brinquedos Aqui nesse espaço Tem que ter nome de todos E aí, aqui no número 2, ó Vocês vão reescrever essa lista em ordem alfabética Lembra da ordem alfabética? É na ordem em que aparecem as letras ali no alfabeto Tem alguém que comece... Tem algum brinquedo que começa com a letra A? Então, esse vem primeiro Letra B Letra C O que não tiver Vocês vão pular a letra Mas vai continuar ali, ó Em ordem alfabética Ah, Prô, não tem com a letra D Ah, se não tem com a letra D Vamos procurar com a letra E E daí por diante Tudo bem? Aqui na página 32 Tem um vídeo Que vai mostrar pra vocês Como confeccionar um robô Como que vocês fazem um robô? Vamos lá Vou colocar aqui pra vocês Para realizar nosso robô Nós vamos estudar entre Papéis coloridos Diversas cores Tem um rolo de papel Colabação Vamos precisar também De um conteúdo De um rolo de purex Cai-se Dessa parte De uma agulha Carreter Folha de árvore Folha de árvore Primeiro passo Vamos acabar a nossa caixa Com papel Com a caixa encapada Solvemos os primeiros Feitões do robô Vamos colocar pelo cabelo Colhe o papel Do preferência Corta e tira Para realizar o cabelo É apenas um exemplo Podendo ser feito Qualquer outra maneira Que você quiser Faça cola na roda Coloca o cabelo Coloca o cabelo Cola um pouco Ele está quase pronto Por último Você coloca o cabelo E aí está pronto Por favor Então Vocês viram aí Como confeccionar um robô Então Então Assim Vocês podem Substituir Alguns Materiais Por Igual o cabelo O cabelo Não precisa ser Necessariamente De O cabelo Não precisa ser Necessariamente De papel Vocês podem Usar Lã Vocês podem Usar Um papel Crepon No caso Dos olhos Que vocês Não tiverem O carretel Vocês podem Substituir Por Botões A boca Também Vocês podem Se vocês quiserem Vocês podem Desenhar A boca Numa folha De sulfite Pinta Depois recorta E cola lá Para ficar bonitinho Então assim Vocês vão Usar a criatividade Não precisa ser Do jeito que está lá E assim Não é Obrigatório Como nós estamos Falando sobre Brinquedos Como vocês estão Em casa Se a mamãe Tiver tempo Para fazer Também não precisa Ser hoje O dia que vocês Tiverem Tempo E o material Ali Para O material Suficiente Para O material Necessário Para fazer O robô É uma boa É uma brincadeira Diferente Vamos lá Continuando Aprender Brincando Bingo Dos brinquedos E das brincadeiras Materiais Necessários Cartela Com quatro Espaços Marcadores Podem ser Grãos Bolinhas De papel Ou Miçanga Como jogar O professor Vai entregar Uma cartela Com quatro Espaços Para cada Jogador O professor Vai escrever Uma lista De brinquedos E de brincadeiras No quadro Você deverá Escolher Quatro itens Da lista Para formar A sua cartela O professor O professor Vai sortear Um brinquedo Com certeza Com certeza É assim Uma brincadeira Acredito Que não seja Demorada Dá para a gente Fazer sim No retorno Das aulas Vamos retomar Algumas Brincadeiras Mas para quem Quiser Para quem quiser Fazer em casa Também dá Essa cartela Aqui Como que ela Seria feita Pegar Uma folha De sulfite Dobrar Ao meio E depois Dobrar ao meio De novo E aí Quando vocês Abrirem Terão lá Quatro espaços Então Os marcadores Aqui No caso Não precisa ser Grãos Bolinhas de papel Ou miçangas Até pode Mas vocês podem Marcar com lápis Canetinhas Digisteira O que vocês tiverem Aqui Entregar a cartela A cartela Eu já falei para vocês Como faz Só dobrar a folha De sulfite E aqui Na parte Que o professor Vai escrever Uma lista De brinquedos E brincadeiras A mamãe Pode escrever Pode ser Os brinquedos Que você tem em casa Por exemplo Ela vai lá Anotar E aí Você olha lá E anota Quatro nomes Na sua cartela Um nome Em cada quadrado E aí Depois disso A mamãe Pode sortear Um brinquedo Ou uma brincadeira Só que ela Não vai falar O nome dele Ela vai dar Uma dica Para você Tentar adivinhar Então de acordo Com a dica Da mãe Aí você Vai lá E marca Com um X Ou com Uma miçanga Ou com O que você Tiver para marcar Se você tem O brinquedo Ou a brincadeira Na sua cartela Depois você Confira com a mamãe Se era Aquilo mesmo E assim Quem marcar Primeiro Os quatro Brinquedos Ou brincadeira É quem Ganha o jogo Então por exemplo Se for Uma peteca Se o brinquedo For peteca Aí a mamãe Pode falar Por exemplo Ah Pode jogar É feito com Penas Pode ser feito Com Sacola Então assim Baseado na dica Aí vocês vão ver Se vocês tem Ou não É Procurem colocar Os nomes Assim Mais simples Que vocês conseguem Ler Assim fica mais fácil Pela dica Quando dermos dicas Vocês saberem Se vocês tem Ou não O brinquedo Que foi sorteado Aqui Não vamos produzir Tá assim Agora é a sua vez De produzir Uma lista De brinquedos Você e seus Colegas Deverão trazer Um brinquedo Para a escola Olha lá Aqui Levar um brinquedo Para a escola Então isso Nós faremos Na escola Antes de começarem A brincar Vocês farão Uma lista Na lousa Ou em uma Folha Búsa Nela Devem estar Os nomes De todos os Alunos E o brinquedo Que cada um Trouxe Antes de irem Para casa Conferir Se todos Os brinquedos Foram entregues Aos seus donos Que é para não Receber bilhete No outro dia E aí Depois de ter Feito isso Vocês vão Anotar O nome De três Brinquedos Com os quais Vocês mais gostaram De brincar Então assim Vamos esperar Para todos Levarem Os brinquedos E aí Essa parte Aqui Nós faremos Na Na escola Tá Então assim Esse Vamos produzir Vai ser feito Na escola Então assim Nossa aula De hoje Vai ser só Até aqui A página Trinta e dois É Ou Vou Vou Corrigir Vou passar Aqui a correção Para vocês Do Vou colocar Aqui a correção Para vocês Daquela ficha De atividades Que vocês Levaram Semana Passada Só que assim Tá um pouco Diferente Porque Como eu falei Para vocês Eu tenho Livro Digital Mas aquele Aquele caderno Lá Com as fichas Eu não tenho Então eu digitei Para poder fazer A correção Com vocês Vamos ver Se dá certo E aí Eu vou tentando Melhorar Então assim Vocês fizeram A página Três e quatro De português Semana Passada E aí Tinha lá Observe a imagem A seguir E aí Tinha lá A imagem Tem aí Você Tem uma imagem Do menino Apontando Aqui No dia da semana E Tá assim Pinte os quadros Com as respostas Certas Então No primeiro item Aqui Tá assim Para qual dia da semana O menino está Apontando No quadro De rotina De Então vamos lá Aqui tem as opções Segunda-feira Quarta-feira E quinta-feira Então vamos lá Se a semana Começa no domingo Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Certo? Então ele está Apontando aqui Quinta-feira Então Vem aqui Nessa opção Não consegui Pintar Então o que eu vou fazer? Vou colocar Em negrito Então Vocês vão saber Que a resposta É essa aqui Que tá em destaque Tá mais escuro Na segunda Em qual dos dias Da semana O menino Joga futebol? Então se vocês Observarem aqui Nessa figura Tem um dia Que ele marcou O dia que ele joga Futebol Bom, então vamos lá Domingo Segunda Terça Quarta-feira Então aqui Na quarta-feira Tem as opções Quarta-feira Sexta-feira E sábado Vocês vão anotar aí Na quarta-feira Vamos ver O que fica Quarta-feira É o dia Que ele joga Futebol Letra B Qual figura O menino usou Num quadro De rotina Dele Para representar O futebol Desenha Essa figura Abaixo Então aqui Ó Vou colocar Pra vocês Ele marcou Com uma figura Essa figura Aqui Do que que é? De uma bola Então vocês Vão lá No quadro E vão desenhar Uma bola Tá? Então aqui Vocês desenham Uma bola Número 2 Crie desenhos Ou cole imagens Para representar As seguintes Atividades De rotina Em casa Então vocês Vão Desenhar Ou colar Imagens Que representam Essas Essas atividades Que estão aí Primeiro aqui Tomar banho Então vocês Vão recortar De revista De um De algum Algum lugar Às vezes Tem pessoas Que aproveitam Apostilas velhas Então assim Imagens Do que já foi Utilizado Então vocês Vão procurar Vão recortar E colar Aqui Ou Vão desenhar Escovar Os dentes A mesma coisa Brincar Almoçar Almoçar Ler histórias Dormir Então assim Eu não É muito pessoal Isso aqui Cada um faz o seu Então eu não vou Desenhar aqui Porque aí vocês vão Caprichar o desenho De vocês aqui Uma bola Nesse E aqui vocês vão Fazer o desenho De acordo Com a Atividade Exercida Certo? Então É isso Essa aula de hoje Termina aqui E aí Na próxima aula Nós faremos a correção E Já explico Para vocês A próxima ficha Tudo bem? Então vamos lá Tchau